Essa semana foi comemorado a Semana Mundial da Alergia. E eu vou falar um pouquinho pra vocês de um quadro alérgico que acomete muito as crianças e adolescentes. Cerca de 10 a 25% da população brasileira sofre com quadros de asma bronquial. O brônquio, do ponto de vista biológico, ele está conectado às nossas sensações de medo, de ameaça. Então nós falamos que é quando o indivíduo se sente ameaçado dentro do território dele. Por exemplo, uma criança que muitas vezes vivencia brigas entre os pais, discussões. Muitas vezes essa criança pode estar se sentindo ameaçada na escola por um coleguinha. Muitas vezes pode ser um evento traumático, como por exemplo um assalto. Situações no contexto geral que colocam então a pessoa nessa sensação de ameaça. Quando isso ocorre, a área do corpo que responde diante dessas situações são os brônquios. E no momento em que o brônquio entra em uma fase de relaxamento, que nós chamamos de fase pós-traumática, nós temos picos que são chamados de epicrise. E no momento desse quadro de epicrise, nós temos a contração do brônquio, que seria o espasmo bronquial. E por isso, a pessoa começa a ter a sintomatologia de falta de ar. Também é muito importante, principalmente para as pessoas que são crônicas, que às vezes relacionam essa cronicidade com alguma situação. Por exemplo, eu tenho um quadro asmático quando eu tenho contato com um pelo de gato, por exemplo. É importante que a gente entenda que no momento em que nós vivemos uma situação traumática, a nossa parte não consciente, o nosso subconsciente, registra através dos órgãos dos sentidos as informações desse trauma. Então, por exemplo, se uma criança sofre um medo com um animal, ela se torna, entre aspas, alérgica àquele animal. O que isso representa? Na verdade, no momento em que ela sofreu o trauma, o subconsciente registra, por exemplo, o pelo do animal com a sensação de medo. E numa próxima situação, basta a pessoa entrar em contato com o pelo do animal que desperta a sintomatologia. Então, toda pessoa crônica que tem alguma correlação com alguma época do ano, com algum tipo de substância, isso desperta a sintomatologia. É importante que ela identifique situações traumáticas que ela viveu ao longo da vida com essa conotação de medo, com essa conotação de ameaça, que de alguma forma tinha aquela substância ou aquela situação presente no momento do evento. E quanto mais a pessoa tiver informações, quanto mais consciente ela tiver do processo e ela conseguir, de alguma forma, lidar melhor com todas essas situações, o impacto no nível orgânico dela será menor e, consequentemente, ela terá menos sintomatologia.